Eu sou da Umbanda, a pessoa é o maior lixo, voltando pra aquele amigo lá, maior lixo, meu filho sabe que você vai falar Umbanda, não é que você é santo não, viu, lindão? Não, cara, tinha uma vizinha minha que falava assim, você sabe que a tua religião não é do bem não, né? Ai, que saco! Aí eu falava, é? Ela falou, por quê? Falei, não, porque as pessoas chamam tua religião de macumba, e se fosse boa, chamavam de boa cumba. Eu falei, ah, você tá de sacanagem comigo, você quer dizer que é minha religião? É ruim, é do mal, porque chamam ela de macumba, e se fosse boa, seria boa cumba? Ela falou, é, eu falei, interessante visita uma pessoa que se chama Marlene, né? Dormi, pô, entendeu?